Música Muito bem, você assistiu aí o desfile da Mocidade Independente da Vila Guiar E daqui a pouquinho, Leões Unidos da 119 desfilando aqui na Bandeirantes Então vamos agora, a partir desse momento, acompanhar um pouco mais de como foi o desfile da Leões Unidos da 119 Vamos lá! Música 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 Música